Opa e aí galera, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês alguns resultados que eu estive, que eu estou tendo na verdade, nesse mês 11 de 2018, tá? Na verdade eu vou mostrar esses resultados de início já, porque estamos entrando, e já entramos na verdade, na semana de Black Friday. E eu estou trazendo alguns cursos que vão entrar em promoção pra quem gostaria de economizar nessa Black Friday, tá ok? Bom, são promoções que recebem realmente descontos muito bons, e é por isso que eu estou recomendando pra vocês. Bom, o curso que eu estou falando pra você é a Máquina de Vendas Online, que o Thiago Bastos, ele falou que ia inaugurar, lançar o de 2019 na Black Friday agora. Então, aqui são alguns resultados das aplicações que eu coloco do Thiago Bastos, tá ó. Vou fazer aqui ó, um filtro, só pra vocês verificarem, eu estou gravando aqui até no meu computador, tá? Pra falar que é o computador, não, do celular, né? Porque o meu computador tá desligado, na verdade, tá offline. Ó, vou colocar aqui ó, dia 13. Opa, vou colocar aqui ó, dia 13. Dia 1 e do dia 13. Só pra falar pra vocês, só pra mostrar pra vocês que não é nenhuma fraude, tá? Ó, vou aplicar aqui o filtro, ó lá ó, 1.018, agora vou colocar dia 14. Dia 14 teve umas vendas um pouco a mais, porque ele entrou na semana de Black Friday, né? E os meus negócios estão rolando com o produto da Black Friday, por isso que o pessoal tá comprando, tá? Bom, aqui ó, 1.113,70. Pra quem que era antigamente empregado e hoje é uma pessoa que trabalha como empreendedor, cara, isso daqui, em 14 dias, eu consegui praticamente quase o meu salário, entendeu? Claro que, muitas pessoas acham, ah, Diogo, isso aqui pode ser pouco, alguns podem ser muito também. Essa não é a questão, tá? A questão é o seguinte, é que você pode também começar. Agora, em uma pessoa vai falar comigo, ah, Diogo, isso é verdade, é possível mesmo? Até mesmo de baixa renda, começar a ganhar dinheiro na internet, é possível sim, tá? Então, assim, pra todo mundo é possível, tá, pessoal? Então, aqui, eu tô entrando em contato com vocês aqui agora, no meu canal no YouTube, pra passar pra vocês dessas promoções da Black Friday que tá ocorrendo agora. O Thiago Bastos, ele inaugurou, ele lançou o curso de 2019 hoje. E ele está liberando algumas lições gratuitas, tá? Então, assim, são lições que vai te ensinar, referente ao curso dele, como ele obtém mais de um milhão de reais em um ano, tá? Então, assim, você vai ter que aprender lições pra poder te colocar em prática. E ele tá limitando pessoas dentro dessas lições. Desculpa aí o barulho aí que tá passando aí, tá? A janela tá aberta. Mas é o seguinte, o Thiago Bastos, ele está liberando algumas lições pra quem que queira aprender a vender com os negócios dele, tá? Com a máquina de vendas online. Então, se você queira aprender com essas lições do Thiago Bastos, ele já tá liberando a segunda lição hoje. Então, pra você não ficar de fora, eu vou deixar um link aqui na descrição pra que você possa receber também essas lições. e assim você possa estar aprendendo também como ele gera milhares de reais por mês, tá? Então, eu vou deixar pra você o link aqui na descrição pra que você possa aproveitar essas lições, tá? É uma lição melhor que a outra. A primeira lição eu já recebi, estudei. E agora a segunda lição também eu estou estudando, que eu acabei de receber aqui agora, tá? Então, se você queira aprender mais sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição o link pra que você possa receber as lições também do Thiago Bastos, tá ok? Bom, então eu fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.